Música O Campeonato Municipal de Futebol Amador de São Gotado, que começou no último domingo, dia 24 de julho, passa a levar merecidamente o nome do jogador, massagista, roupista e legítimo torcedor do Esparta, Sr. Chico Alfaiati, uma figura histórica do futebol são gotardense. Os jogos de abertura aconteceram simultaneamente em dois campos diferentes. No campo já se dá jovem, conhecido como Campo do Corguinho do Arroz, e no estádio Olavo Bilac, o conhecido Esparta. Mas o pontapé inicial foi dado no Esparta, numa bela homenagem ao Chico Alfaiati. E quem deu o pontapé inicial foi seu filho, Jales Gomes Teixeira, acompanhado de esposa e de filha. Jales cresceu vendo seu pai, trabalhando no apoio com os jogadores no Esparta, o que o fez também um amador desse esporte. Primeiro, a grande emoção é ter recebido essa homenagem da Secretaria de Esporte, através da nossa secretária Adriene. E, assim, nos surpreendeu muito a família por essa homenagem, que poderiam ser vários outros, né? Tantos outros que podem receber essa homenagem aqui na nossa cidade, tanto destacando como jogador, quanto até mesmo auxiliar, roupeiro, que meu pai sempre foi. Eu cresci aqui, na verdade, no Esparta, né? Onde a gente deu o pontapé inicial hoje. Meu pai viveu a vida inteira voltado para o esporte, né? De qualquer forma. Seja como apoiador, seja como torcedor fanático, que ele era do Esparta, ele era um espartano legítimo. Todo, assim, a classe do futebol conhece e lembra do meu pai aqui no Esparta. É muita emoção. A secretária de Esporte, Cultura e Turismo, Adriene Santos, falou sobre essa novidade do campeonato e merecida homenagem ao Chico Alfaiate. Sempre teve o Campeonato Municipal de Futebol Amador, mas nós vimos a necessidade de dar uma identidade para esse campeonato. E nada melhor do que a gente colocar o nome de alguém que era do futebol, um amante do futebol, que tanto fez, né? Sochico Alfaiate era um amante do Esparta, Sochico Alfaiate era o roupeiro do Esparta, sempre esteve acompanhando os jogos e os campeonatos municipais. Então, nada mais justo do que a identidade do nosso campeonato municipal ser o Sochico Alfaiate. Tivemos o pontapé inicial do campeonato com o Jales, que é o filho do Sochico Alfaiate, que veio acompanhado da esposa, da Miri e de sua filha. Foi uma grande honra para a gente esse pontapé inicial. E nós vamos ter jogos durante seis domingos na primeira fase. Os campos serão escolhidos semanalmente. Então, toda segunda-feira a gente divulga os campos do próximo final de semana. Essa primeira fase, ela será finalizada no final do mês de agosto. E a segunda fase, que são as quartas de finais, semifinais e a grande final no mês de setembro. O vice-prefeito Paulo Eugênio esteve presente também, prestigiando a abertura do campeonato. Eu acho que é importante a gente poder incentivar e promover o esporte no nosso município. E deixar um agradecimento especial a todo mundo da equipe, da Secretaria de Cultura e Esporte do município, através da secretária Adriene. E aos familiares do seu Chico também, que era um amante do esporte. E aí, essa nossa homenagem, através dessa competição que está iniciando aqui hoje. O presidente da Câmara dos Vereadores, Lander Inácio, amante do futebol são-gotardense, também fez questão de prestigiar a abertura dos jogos. E você também veio prestigiar e vai acompanhar todo o campeonato? Sim, eu sou amante do futebol desde criança. Meu pai foi presidente do Esparta aqui em 98, então desde criancinha sempre veio ao Esparta, acompanho os jogos. E sempre que puder, eu vou sim estar aqui no Esparta prestigiando os eventos esportivos realizados aqui na nossa região. O que você está achando do jogo aqui que está acompanhando? Eu estou gostando bastante do jogo, está bem pegado, as equipes estão guerridas. A equipe do América é muito boa, está jogando muito bem. Já saiu o gol ali, não saiu? Já, estão ganhando de 2 a 0. O campeonato teve 16 equipes inscritas. E cada equipe teve representação no momento da definição das regras, conforme explicou a secretária de Esportes, Adriene Santos. Nós apresentamos inicialmente um regulamento, que ficou disponível no site da Prefeitura. Depois nós fizemos uma reunião técnica. Como que acontece essa reunião técnica? Nós, da organização, juntamente com um representante de cada equipe. De 16 equipes, nós tivemos 11 equipes participando. E todos os questionamentos que tinham do regulamento foram discutidos nessa reunião. Essa reunião, ela é muito importante porque é uma forma da gente ouvir as equipes, né? E adequar o campeonato para que seja bom para todos. Esse ano, nós conseguimos informatizar, nós temos um sistema que dá maior segurança para o campeonato, maior transparência, onde as equipes têm acesso, as equipes que cadastraram seus atletas, as equipes que arrumaram a documentação. Então, de uma forma muito segura e muito transparente. E que dá agilidade. Hoje nós não temos aquelas súmulas feitas à mão, não tem que esperar muitos dias para ter os resultados. Então, é tudo um sistema, né? Eles jogam hoje, no domingo, na segunda-feira, eles já têm acesso a todas as informações dos jogos que foram feitos. Foram oito times competindo nos jogos de abertura do campeonato. No campo, já se dá jovem, o Botafogo FC jogou contra o ABCE. E o Campari FC jogou contra o Bela Vista Esporte Clube. Já no Esparta, o América Guarda dos Ferreiros jogou contra o Minas Mara FC. E o Borussia Dortmund jogou contra o Guardinense Esporte Clube. Os resultados oficiais podem ser conferidos no site da Prefeitura. Então, quem quiser saber o resultado do jogo, é só acessar o site da Prefeitura. Sim, pode acessar o site da Prefeitura, que lá a gente tem uma aba, né? Com o nome do campeonato, é só clicar que vocês terão todas as informações disponíveis. Obrigado. 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 Obrigado.